As propostas do projeto Cidade Inteligente 5.0 foram apresentadas neste encontro realizado no Parque Tecnológico, sede da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Entre as ações que integram o projeto está a Estação Meteorológica, em fase de testes. A utilização de vans e ônibus movidos à energia elétrica para algumas ações da Prefeitura também consta no cronograma previsto ainda para este ano. Agora, sábado, chegam os patinetes elétricos, bicicletas elétricas. Até o final do ano nós teremos testes com ônibus elétrico, van elétrica. Também nós queremos fazer projeto piloto com eletropostos, então trazendo aqui a energia limpa para uma questão de uma mobilidade, trazendo essa questão de qualidade do ar, etc. A questão da educação também, trazer plataformas que os alunos consigam ter esse ensino online, consigam ter acesso à saúde. A saúde também nós estamos testando um aplicativo em que as pessoas consigam ter consultas gratuitas pelo smartphone. O Star também nós estamos desenvolvendo uma integração num totem que ficará dentro do comércio e as pessoas conseguem colocar créditos ou pagar multas. Com essa apresentação, o grande objetivo é a busca de novos parceiros, como empresas, universidades e a sociedade civil. Esse projeto Cidade Inteligente, ele está ouvindo a sociedade, a fim de ouvir o que as universidades e outros órgãos da sociedade têm a nos dizer. É uma proposta, mas é um processo de construção coletiva, porque uma cidade é composta de várias partes interessadas. Então, nós estamos apresentando uma proposta, mas nós estamos ouvindo também o que a nossa sociedade quer. É uma proposta, mas é uma proposta, mas é um processo de construção coletiva. É uma proposta, mas é uma proposta, mas é uma proposta, mas é um processo de construção coletiva. É uma proposta, mas é uma proposta, mas é uma proposta, mas é um processo de construção coletiva.